A saudade andou comigo Através do som da minha voz Do seu fado mais antigo Fez mil versos a falar de nós Troçou a minha vontade Sem ouvir sequer os meus lamentos E por capricho ou maldade Correu comigo a cidade Até há poucos momentos Já me deixou, foi-se logo embora A saudade a quem chamei maldito Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já no... Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim Nem sempre a saudade existe Nem sempre a saudade é para te ver Sem pagar a saudade existe A saudade não dói tanto amor Mas enquanto tu não vinha Foi tão grande o sofrimento meu Pois não sabia que tinhas Em pagar as saudades minhas Mais saudades do que... Já me deixou, foi-se logo embora A saudade a quem chamei maldita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Seguiu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim A saudade a quem chamei maldita Já me deixou, foi-se logo embora A saudade a quem chamei maldita Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou, foi-se logo agora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te fugir de mim Minha tristeza chegou ao fim Minha tristeza chegou ao fim Minha tristeza chegou ao fim